Saiu a nexe Imana geni da geni da geni da geni da geni Ha 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 Jara chumba E li da sva pa Dile kumba Singu jen Nha ka nha ka Tendereza 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 Boyu ali chungurusi Tendereza 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 Papazia de burus Tendereza 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 Papazia de burus Tendereza 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 Imana geni da sva pa Singu jen da da pa Paita nha ka nha ka Maimaka nha ka Tendereza 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 100,000 tatuajando 100,000 tatuajando mundo Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Música